Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nesse momento. Eu tenho uma palavra de Deus para você que diz a maioria das coisas pelas quais você tem se atormentado, se preocupado, perdido o sono, jamais irão acontecer, porque o nosso Deus poderá te livrar de todas elas. O nosso Deus poderá dar um novo rumo para a sua história. Então muitas das suas preocupações, elas não vão se concretizar. Muitos dos seus temores jamais se tornarão realidade na sua vida, porque existe um Deus que te protege, existe um Deus que embora esteja agindo no invisível, ele fará com que no mundo visível, no mundo material, você seja protegido, protegida. com que você não tenha que passar por uma situação de dor, de humilhação, de luta, porque o nosso Deus, ele traz livramento. E eu já quero aproveitar e convidar você para fazer algo importante. Pare esse vídeo agora, escreva o seu nome aqui nos comentários. Antes de entregar a palavra que eu tenho da parte de Deus para você, eu quero fazer uma oração para que você receba essa mensagem, essa palavra, guarde no coração e deixe ela ser uma verdade na sua vida. Para o vídeo, escreve o seu nome aqui, escreveu? Então, essa oração é específica para você que está com o nome aqui. Querido Deus, Pai amoroso, maravilhoso, Pai de infinita bondade, de graça, de misericórdia, visita agora esse coração, essa pessoa que está me ouvindo, essa pessoa que estava tão preocupada, tribulada, pensando o que é que vai acontecer, como que vai ser isso, como que eu vou resolver essa situação. Visita agora essa pessoa, meu Deus. Traga refrigério, traga descanso, retira dela toda essa preocupação, esses temores, que ela possa descansar na certeza de que o Senhor é um Deus que trabalha para aqueles que em ti esperam. Que essa pessoa perceba que o Senhor não está indiferente à sua luta, à sua dor, mas o Senhor está trabalhando por nós, o Senhor está nos protegendo, o Senhor ordena anjos a nosso favor. Então, meu Deus, que essa pessoa agora possa encontrar paz, descanso, tranquilidade e aprender a confiar em ti. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Muito prazer, eu sou o Ney Santos e eu trago para você uma palavra da parte de Deus que está em Hebreus, capítulo 11, versículos 1, 2 e 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé. Entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aqui está uma palavra de Deus para o seu coração, para trazer alento, descanso, para renovar as suas forças. A palavra de Deus nos convida a ter fé e explica que a fé, ela só é manifestada quando nós estamos esperando algo que a gente ainda não pode tocar, não pode segurar, que a gente ainda não vê. E é por essa fé que os antigos, aqueles que viveram antes de nós, eles obtiveram bom testemunho, eles alcançaram as bênçãos de que necessitavam, eles conseguiram cumprir as suas tarefas, as suas missões, eles conseguiram viver uma vida satisfatória, eles conseguiram alcançar o êxito, a conquista, a vitória. E nós somos desafiados a ter fé, acreditar naquilo que a gente espera, ter a convicção de fatos, de coisas que a gente ainda não vê. Especialmente porque antes de aparecer o visível, tudo acontece primeiro no invisível, no reino espiritual. E no reino espiritual, muito provavelmente, estes seus sonhos, estes seus planos, eles já começaram a ser colocados em prática para se tornarem realidade. No reino espiritual, a tua cura, a tua libertação, a tua liberação para avançar, conquistar, prosperar, ter uma família feliz, pode já ter começado a se concretizar. Porque primeiro acontece no reino espiritual, no invisível, para então depois se tornar visível, para se materializar. E se você quer uma dica para que a sua fé cresça e apareça, se você quer um remédio para deixar a sua fé fortalecida, robusta, ouça a palavra de Deus. Porque a Bíblia nos orienta que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hoje, por exemplo, a zero hora, vai entrar no ar aqui uma palavra nesse canal que pode abençoar muito a sua vida. É a nossa palavra de hoje. Ela vai entrar no ar a zero hora. Quando o relógio marcar meia-noite, essa palavra entra. E eu quero que você acompanhe essa palavra. Quero que você esteja diariamente me acompanhando aqui e ouvindo a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus. Porque é isso que nos sustenta, nos alimenta, fortalece a nossa fé e traz um novo vigor, traz ânimo, disposição para que a gente possa continuar caminhando, lutando, perseverando e então vencendo as lutas, as batalhas e conquistando. Você quer conquistar? Você quer avançar? Qual é o seu sonho? O que é que você busca diante de Deus? Vamos colocar isso em oração agora? Vamos apresentar diante de Deus as nossas petições. Talvez você quer muito pouco ou talvez você tem sonhos grandiosos. Não importa. Nós vamos nos achegar diante daquele que tudo pode. O Deus do impossível. Então, esteja à vontade para pedir. Querido Deus, Pai maravilhoso, de infinita graça, bondade e misericórdia, eu apresento diante de Ti as minhas petições. Eu apresento diante de Ti, meu Deus, o meu coração que precisa da Tua ajuda. E eu te peço, Senhor, olha para cada um desses comentários que foram anotados aqui nesse vídeo. Olha para os corações que me acompanham agora, Senhor. Que cada pessoa, cada irmão, cada irmã possa receber uma gostosa visitação do Teu Espírito e ter a sua fé revigorada, reforçada, renovada, restaurada. Meu Deus, que o Senhor possa adentrar nos lares, nos estabelecimentos, em todos os lugares onde essa palavra chegar, que muitas pessoas sejam tocadas e abençoadas por ela. Meu Deus, que o Senhor possa estar conosco, nos orientando, nos direcionando, nos trazendo, Pai querido, a realização que nós precisamos em nossa vida. libera um milagre, meu Deus, na vida de cada um de nós. Que nós possamos glorificar o Teu nome, contando o testemunho da nossa vitória, da cura, da libertação, do livramento, de uma vida financeira equilibrada, restaurada, reconstruída. Que o Senhor, ó Deus, possa abrir as comportas do céu, derramar chuvas de bênçãos sobre cada pessoa que me acompanha agora. E que ao final de tudo, o nome do nosso Rei, Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, seja incessantemente louvado e glorificado. a Ele toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Lembre-se de deixar o seu gostei, assim você ajuda o canal. Inscreva-se, ativa o sininho, porque todos os dias, pela manhã e à noite, eu estou orando pelos inscritos aqui no canal e eu quero estar orando pela sua vida. Dê uma olhadinha nesse vídeo que está aparecendo aqui, quem sabe ele também pode abençoar a sua vida. Fique com Deus, eu estou indo com Ele também.